O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu neste domingo que o país pode se opor a julgamentos contra seus soldados no Tribunal Penal Internacional. Na sexta-feira, o representante palestino na ONU, Riyad Mansour, apresentou nas Nações Unidas a carta oficial com o pedido de adesão da Palestina ao TPI. O movimento deverá permitir aos palestinos mover ações contra autoridades israelenses pela conduta em diferentes guerras, como a de julho e agosto de 2014, em Gaza. No sábado, Israel reagiu à ofensiva diplomática dos palestinos, suspendendo o pagamento de mais de 100 milhões de euros de impostos arrecadados à Autoridade Nacional Palestina. A suspensão pode ser a primeira de uma série de medidas de represália dos israelenses após o pedido de adesão dos palestinos ao TPI. O tribunal, criado em 2002, tem poder para investigar crimes de guerra, genocídios e crimes contra a humanidade cometidos desde então.